Grande Max! Tem noção do prazer dessa bola que a gente bateu aqui agora? Um verdadeiro clássico! Massa demais! Prazer todo meu! Sempre massa jogar com você! Você corre de mim, né? Que eu chamo, chamo ali, chamo aqui Você se esquiva, você fora Você é muito compromisso, né? Pronto! Agora deixa eu falar! Foi legal você ter começado falando isso aí para dizer que a barragem é um tempo de torneio que vai exatamente quebrar essas dificuldades da gente se encontrar, porque sempre vai ter uma hora da gente se encontrar aqui para bater essa bola e aproveita e bate valendo! Verdade! Mas é muito legal bater com você Hoje vai ser o contrário, você disse que ia me travestar, então deixa eu dizer É muito legal jogar com você ou a gente vê um giro diferente da bola, a gente vê um saque bem feito jogados aqui que a gente fica brincando a gente se diverte e isso é a essência do tênis logicamente que quando se pega dois caras no mesmo nível é outra coisa mas aqui eu venho para a quadra sabendo que a gente vai fazer um jogo e a gente vai se divertir demais! muito melhor né? quando a gente joga com um amigo, com um brother que a gente se diverte, dá risada, conversa troca, fica conversando meia hora aqui cada virada bem melhor né? que aquela pressão de jogo, aquela loucura e isso é a essência do tênis que a gente não vai ser mais profissional verdade! mas vamos ser um bom amador não é não? exatamente! que brilhe o tênis amador isso! pronto, é por aí que a gente vai elevar o nível dele exato! agora eu queria dizer para você agora vamos falar dos torneios é... a barragem é um tipo de torneio que a gente está implantando e vai ter um bocado de coisa depois o pessoal vai saber mas uma coisa que eu lembro que há um ano atrás mais ou menos um ano e pouco existia dificuldades de jogos do seu nível e eu sempre falo isso e estou batendo nessa tecla aí que hoje eu vejo que tem uns 15 a 20 caras nesse nível seu aí mas eu vejo muita gente correndo dos torneios, dos jogos sim, sim e eu queria que você fizesse uma colocação sobre isso aí certo! é aquilo... eu sempre... se você prestar atenção nos torneios eu sempre faço os primeiros jogos e às vezes eu faço por exemplo eu jogo a primeira rodada fico ali em cima jogo a segunda às vezes jogo a terceira rodada e tem uma turma na primeira por quê? porque eu quero que o jogo o negócio ande por quê? porque quanto mais rápido andar o torneio todo mais a gente vai jogar entendeu? desde que quem ganhe que perca todo mundo se o torneio fluir todo mundo vai jogar mais vezes entendeu? e a minha cabeça é essa quanto mais jogar melhor para todo mundo entendeu? e se a gente fica nessa ah, não sei o quê e a questão é que são as mesmas pessoas né? aquele pequeno grupo que segura o torneio e muitas vezes é por isso ah, porra vou jogar com o cara porra, vou perder do cara o cara não é no meu nível não sei o quê então mesmo jogue e acabe logo com isso acabe com esse sofrimento que seja né? porque você fica adiando 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 não vai mudar o resultado não vai mudar nada né? eu costumo falar para alguns amigos assim que jogam e que tem essa mania de falei isso ontem Paulo é... tá no meu grupo da barragem viu? vou falar nome não mas ele tá no meu grupo mas aqui pode dizer o nome não, não, não eu vou falar nada eu não vou falar nada é o tal de geligela aí não vou nem falar nada mas enfim que o que ficar adiando o jogo eu falo ó cada dia que passa vai ser pior viu? falei isso outro para o Marquinho amigo nosso que estava com geligela mas enfim mas tem que jogar porque a gente flui termina logo eu já estou preocupado com o outro torneio que vai ter enquanto acabar logo a barragem que é logo que acabar a barragem para jogar o outro torneio legal que você falou aí para encerrar agora aqui eu vou dizer que dia 20 qual o dia do Rolando Garros? você já sabe não? não sei de cabeça eu não sei pronto, dia 20 de maio é final de maio e início de junho dia 20 de maio a gente vai soltar a inscrição do dia 20 ao dia 22 do Rolando Garros sim ou seja, já tem data para o nosso torneio você está falando certíssimo aí sim está adivinhando? não porque a gente exatamente a gente vai fazer no mesmo período nos 15 dias quando estiver acontecendo Rolando Garros vai ter o Rolando Garros em 15 dias? em 15 dias e quem não estou te falando eu vou cobrar está no vídeo aí está filmado está dito boa 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 e é para a gente poder agora fazer isso que você disse e jogar mais rapaz olha só a gente está aqui tudo bem estaríamos com o mesmo prazer se fosse uma pelada sim sim mas foi valendo sim abrimos um tubinho novo não é bom né? não é não? bolinha Wilson aí viu pessoal que foi falada pelo Gabriel aí no grupo foi uma indicação dele aí para comprar no Amazon que tem umas promoções legais da bola US Open abrimos uma hoje e aí Joelson o que você achou? excelente a bola excelente a bola boa é uma bola de nível mais alto que a Champions que a gente usa sempre recomendo a todo mundo aí podem comprar que é bola boa e a gente dia 20 está a lançar a turnê ou seja ninguém vai adiar nada Max quem não fizer o jogo não fez sinto muito então o recado está dado Max disse aí galera faça o seu jogo é bora jogar e pera aí que eu vou fechar aqui com o Max e vou abrir para ele fazer só uma última coisa bota o dedinho aí Max sorrisão para fechar aí